Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Gente, hoje eu vim mostrar o que que fica na sacada, porque eu mostrei pra vocês o quintalzinho do apartamento, mas não mostrei a sacada. Lembram que na outra azulejinha era azul? Aqui é vermelho. Então gente, ó, esse manjericão, o vaso de ervas com orégano, manjericão miúdo, alecrim, cebolinha, hortelã. Aí a gente gira e aqui, ó, gente, ficou o lírio que ficava na sala, ó. Ó como é que ele amou ficar aqui, gente. Olha que coisa linda. Tá vendo, gente? A natureza é uma coisa, né? Foi só botar aqui, ó, tem... Aqui tá acabando uma floração, ó, aqui vem vindo outra, ali vem outra, ó como ele tá lindo. E ele agora não vai pegar mais gordura, né, gente? Ó, então, ficou assim. Nessa sacada aqui ficaram essas ervas. E eu vou mostrar como estão as ervas que eu plantei lá no quintalzinho. Olha, gente, como cresce rápido. Olha o tamanho dessa salsa. Ela já tomou conta. Não sei se vocês estão lembrados no outro vídeo, ó. O tomilha, a salsinha, coentro eu já colhi aqui, ó. Porque ele ia começar a amarelar. Agora ele está soltando o brotinho novo, ó. Então eu já tirei e congelei o coentro. Hortelã, olha o galho novo que saiu aqui, que grosso, gente. Olha lá, o manjericão, alecrim, o orégano, tomilho. Gente, tô surpreso. Olha a salsa crespa, gente. Conta o brotinho novo lá embaixo, ó. E é isso, gente. Queria apresentar pra vocês a sacada com ervas. E fazer uma atualização aqui, porque é muito, muito rápido. E, gente, eu não coloquei sombrite. Elas estão no sol, tá? Então é isso. Fiquem todos com Deus, um bom dia a todos e até uma próxima.